Este é o Papo de Prateleira, este é o encontro nacional Top Farms 2022, um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro. Este aqui é o espaço da AgriVale, um dos gigantes aí do agronegócio. E este aqui é Marcos Favaneves, um dos pensadores mais brilhantes do agronegócio brasileiro. Bem-vindo ao Papo Prateleira, tá Marcos? Um prazer estar com vocês aqui. Fala uma coisa, chega de choro, né? É hora de trabalhar pelo agro, investir em tecnologia, ter safra boa e atuar junto ao novo governo federal para que as coisas boas permaneçam e as coisas ruins a gente lute contra. Entendi o recado do Marcos Favaneves na palestra. É isso aí, 2022 foi um ano muito cansativo para nós todos. São brigas que não terminavam dentro de casa, com amigos, em grupos de WhatsApp. Eu acho que agora é pacificar, é esperar em 2023 numa direção única que é o Brasil fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos, ajudando aí o governo para que a gente consiga atingir esse resultado, alertando o governo para possíveis erros que vêm de um passado que a gente sabe que pode ser repetido. Enfim, agora eu acho que o momento é esse, é pacificar e ir para frente, olhar para construir, porque tem o seguinte, sem a geração de renda do agro, sem essa exportação de quase um trilhão de reais num ano só, como é que eu vou ter programa social, como é que eu vou ter arrecadação para fazer infraestrutura, para fazer projetos? Eu preciso do recurso do agro. Então o agro tem que ser impulsionado, seus obstáculos entendidos e retirados para que a gente possa ampliar isso. E o bom para nós é que o mundo pede essa ampliação do Brasil, como eu nunca vi em 30 anos de carreira. Bom, Marcos, eu tenho visto você acompanhando a AgriVale, alguns grandes eventos do agronegócio, como é que é esse trabalho que vocês estão realizando? Nós somos geradores de conteúdo, eu sou professor, educador, a gente escreve, tem livros, produz vídeos e foi muito interessante essa aproximação com a AgriVale, porque ela nos contratou para gerar conteúdos específicos do mercado, para conteúdos específicos dos sistemas regenerativos, que eles têm tido um papel fenomenal e disponibilizar isso de forma gratuita para as pessoas. Então é a junção da educação com quem está viabilizando a chegada disso para as pessoas. É um projeto muito interessante, já está indo para o seu segundo ano, um projeto de cinco anos, e nós estamos muito contentes com isso, porque o conhecimento tem chegado para as pessoas com o apoio que eles têm dado. Muito obrigado, um bom fim de ano para vocês e sua família, Marcos. Para vocês também, para nós todos, que sejam 23 mais calmos, isso que eu gostaria. Vai ser assim, este é o Papo de Prateleira, sempre contando com o apoio dos nossos amigos e parceiros do Clube Água Brasil e Clube Verdinha. A gente volta aqui do Top 5 2022, com mais conversa boa e interessante com gente que pensa o Água Brasileira. Abraço!